Quero falar de uma pessoa maravilhosa Que antes de tudo existisse Ele é Amigo fiel, igual a Ele jamais pode haver E sobre Ele levou-se sem toda a minha fé Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz Ele é a água da vida que a todos satisfaz Ele é o príncipe, o fim, como Ele é a luz Ele é tudo para mim, o Seu nome é Jesus Por Ele foi feito todas as coisas, tudo que existe Ele era o verbo que no príncipe estava com Deus E sendo Deus da sua glória Ele desviou-se Para nos salvar de nossos pecados, será que mereceu? Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz Ele é a água da vida que a todos satisfaz Ele é o príncipe, o fim, como Ele é a luz Ele é tudo para mim, o Seu nome é Jesus Esta pessoa que eu estou dizendo é Jesus Cristo Que veio ao mundo para a redenção da humanidade Hoje te chama, quer te perdoar, ó meu amigo Todos os teus pecados, Ele quer te dar toda a liberdade Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz Ele é a água da vida que a todos satisfaz Ele é o fim, sempre o fim Todo mundo Ele é a luz, Ele é tudo para mim O Seu nome é Jesus Se estás passando prova, Jesus Cristo anda te dizer Quando pensas que estás sozinho, Ele está pertinho de você Não demora, nunca vai embora E vem a vitória, é somente crer O choro dura uma noite, mas a alegria vem o amanhecer Ninguém pode entender A obra do Criador Que me complica, depois me descomplica E então explica porque complicou Caraca, é como se tem sabendo Que é meu reino, os reis e senhores, senhores Esta prova que estás passando É pra Deus ser glorificado Este mar novo vai abrir Você vai cantar Lá do outro lado Lembra da sua prisão Que na sua mão existe um cajado Segue em frente, dando glória a Deus Não olha pra trás, esqueça o passado Ninguém pode entender A obra do Criador Que me complica, depois me descomplica E então explica porque complicou Caraca, é como se tem sabendo Que é meu reino, os reis e senhores, senhores Ninguém pode entender Ninguém pode entender A obra do Criador Que me complica, depois me descomplica E então explica porque complicou Caraca, é como se tem sabendo Que é meu reino, os reis e senhores, senhores Que é meu reino, os reis e 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 senhores O nosso Deus é assim, o nosso Deus é assim Fez o corvo levar carne pra o profeta alimentar Fez a noite virar dia pra o seu povo guerrear Josué orou com fé e Deus mesmo só falar O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová Daniel foi chocado lá na cova dos leões Deus viu nele inocência, pôs leão pra jejumar Rei Nabucodonosor começou a se exaltar Junto com os animais, sete anos foi pastar O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová Os três jovens na fortalha começou a passear Nas águas do Rio Jordão, fez o bachado nadar Se não tem missionário nem profeta pra mandar Ele manda ou macho venda ou faz as pedras clamar O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová Ele faz vivo morrer e morto ressuscitar Fez o peixe de navio pra com o profeta falar Fez pequeno ficar grande e grande se rebaixar Fez Davi um grande rei e faraó se humilhar O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová Ele cura os leprosos e também faz coxandar Ele faz o cego ver e faz dono do falar Fez a vara virar cobra, pois as rãs pra guerrear Fez as moscas entrar na guerra pra com o faraó lutar O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová Josué orou com fé e Deus fez o sol falar O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová Os vivos vão arrebatados e os mortos vão ressuscitar Vamos orar meus irmãos, nós devemos se preparar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Essa terra está preparada Para um dia alguém vir queimar Com um povo muito abraçador, que ninguém consegue apagar Vamos orar meus irmãos, nós devemos se preparar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Escute este conselho, Jesus Cristo mandou me avisar O sol vai se escurecer, o sol vai se escurecer E a lua não vai clarear Vamos orar meus irmãos, nós devemos se preparar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Vamos orar meus irmãos, nós devemos se preparar Vamos orar meus irmãos, nós devemos se preparar